A inspiração de hoje é um vídeo de construção. A gente ficou tão lindo. Fica comigo e venha conferir essa inspiração logo depois da vinheta. E já se inscreva, vamos lá? O seu filho adora ferramentas, trator, se acha um verdadeiro engenheiro? Então esse vídeo foi feito pra você. Ou você conhece o aniversariante desta festa incrível? Seja qual for as duas opções, já fica conosco, deixe seu joinha e se inscreva. Pois essa festa está recheada de trator, cones, folhagens e muito amor envolvido. Temos moreias naturais, os cilindros com a capa de ferramentas e um trator. Tapete laranja que dê um charme ainda mais especial. O banquinho que vai eternizar lindas fotos. Aqui o bolo com um maravilhoso trator em cima. E claro, muitos prédios que esse engenheiro está colocando em obras. Folhagens, a lateral de tijolos. Vou mostrar a decoração pra você como um todo. Enquanto isso, você já vai se inscrevendo e deixando seu joinha. Aqui no nosso canal tem playlists recheadas com muitas ideias de festas lindas. Porque a nossa vida é uma festa e é sempre uma satisfação saber que você chegou até aqui. Espero que você goste, comente, deixe seu joinha e seja sempre muito bem-vinda ao nosso canal. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e valeu!